Se você está querendo levar a essência da fazenda para dentro da sua casa, no vídeo de hoje vou te dar algumas dicas. A decoração Park House recorda os tempos mais antigos, vindo das fazendas norte-americanas, por volta do século XIX. Esse estilo utiliza objetos naturais, cores mais neutras, como o branco, o bege, o azul claro. As vigas costumam ser a amostra, assim como as panelas, os pratos, as xícaras distribuídas em prateleiras, mais rústicas, sem acabamentos, dando assim mais funcionalidade e aconchego ao espaço. Os objetos como cortinas, maparinas, cestos galvanizados e peças em metais oxidados, são os mais utilizados nesse estilo. Assim como as listras, o xadrez e a renda, deixando assim a sua decoração mais elegante. E espero que gostem do vídeo. E qualquer dúvida sobre o tutorial, deixa o teu comentário que eu irei te responder. E qualquer dúvida sobre o tutorial, deixa o teu comentário. E qualquer dúvida sobre o tutorial, deixa o teu comentário. E qualquer dúvida sobre o tutorial, deixa o teu comentário. E qualquer dúvida sobre o tutorial, deixa o teu comentário. E qualquer dúvida sobre o tutorial, deixa o teu comentário. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.